Olá, eu sou o Marcio Snow e esse é o décimo primeiro episódio do programa Meu Zine, Minha Vida. E hoje vamos falar do zine, do fanzine Odair Josine e outros zines que surgiram a partir dele. Então, desde criança eu já ouvia Odair José, como todo mundo quando criança, ouvia Odair José pela mãe, pela avó, por alguém assim próximo, né? Mas eu conheci Odair José daquela forma mais deturpada, né? O cantor brega, o terror das empregadas, e assim vai, né? Muito tempo depois o meu amigo Jean Marim me ensinou como ouvir Odair José da forma correta, né? E aí eu passei a ouvir mais as músicas e aos shows, acompanhar a carreira dele e tal, e assim foi, né? Em 2015 eu lancei um zine junto com o Renato Donizete, inclusive no programa passado eu falei sobre o livro dele. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui no card aqui em cima. Então, em 2015 eu lancei com o Renato Donizete o zine Von, que é um zine que fala do Roni Von, né? E a gente ficou com muita vontade de fazer sobre um outro artista depois, né? E o nome que foi unânime pra nós dois foi Odair José, né? Então aí quando a gente começou a pensar no fanzine, aí eu tive que chamar o meu amigo Jean Marim, né? Que me mostrou quem é Odair José da forma certa, né? Depois de um tempo na feira Zine Dai, que rolou lá em Osasco, eu tava conversando com o Jean sobre a produção do zine e tal, e tava perto o Renato Lauri Jr. E ele ficou encantado com a proposta e tal, falava que curtia o Odair José e tal, e pedi pra participar, né? Falei, tá, ok, vamos lá, né? Vamos junto aí, né? Aí então eu me ensorganizei pro pessoal, tipo, pensar em perguntas pra fazer, porque a ideia era fazer uma grande entrevista com o Odair José, né? Entrevistão, assim, né? E tá, aí demos o tempo certo pra cada um fazer a sua parte e tal. Um tempo depois rolou um outro zine Dai. E é uma outra feira num outro lugar. Aí o meu vizinho de mesa era o Roger Marques. Inclusive ele virou meu tatuador depois, né? Ele tava expondo as coisas dele lá. E tava conversando sobre vários assuntos e tal. E trocamos Facebook e não sei o quê. Aí na semana seguinte ele publicou lá que... A capa do disco do Odair José, Gatos e Ratos, que ele tinha feito. Mano, como assim? Eu tava do lado do cara que poderia ter contato com o Odair José e não consegui, não falei, né? Aí eu falei, como eu pedi pra ele se tinha contato com o Odair. Não, tipo, passa o e-mail do Odair, super gente boa e tal, não sei o quê. E não só passei a trocar e-mails com o Odair pra tentar uma data, né? Pra gente poder efetivar a entrevista e tal. Só que como ele tava com shows e tava gravando também o novo disco Gatos e Ratos, aí acabou que ele não bateu a agenda. Aí como o tempo tava passando muito rápido assim, eu falei assim, meu, eu tava começando a ficar meio desencanado e tal. Aí eu tomei uma decisão, né? Falei, bom, ao invés de a gente fazer uma entrevista, como a gente tem uma equipe que entende um bocado de Odair José, a gente poderia fazer matéria sobre isso, né? Aí eu passei pro Odair, a pauta e tal, ele ficou falando, ah, que pena, que não vai falar em entrevista e tal. Mas rolou de fazer as matérias, né? Aí cada um ficou fazer a sua parte, né? Vou até mostrar aqui, ó. Que eu fiz essa apresentação. Aqui tem um documento da censura, que foi uma das censuras que ele teve. Aqui o Renato Donizete fez aqui um breve histórico da vida dele, né? Vida artística. A discografia, que eu fiz. Aqui o Renato Lauri Júnior, ele fez Odair José, um subversivo, né? Contando da história dele de subversão. São várias páginas que ele fez, foi o maior texto do fanzine. Assim vai, vários assuntos aqui. E aqui o Jean fez aqui o Filho de Zé e Maria, ele falou sobre esse disco icônico. E aqui no final eu falei sobre o Odair José, o cara do rock, que é sobre a trilogia de discos que ele fez fletando com o rock, né? Ele tem uma pegada de rock muito forte, né? E na época era sobre o disco Gato e Rato. Depois ele lançou mais um disco, parece, né? Lançou mais um disco. E aqui no final, eu pedi pra minha sobrinha, a Nayara Kono, pra ela produzir cinco versões, cinco releituras de música do Odair José, né? Aí ela juntou com o Higuberto Emiliano, que é um amigo dela, e eles fizeram cinco releituras de música do Odair José, né? Que aí você pode, tem um link aqui, tem um QR Code pra poder ouvir essas canções, né? E ficou essa publicação aqui. Então a gente marcou o lançamento do fanzine, que foi na Ugra Press, que foi no dia 4 de fevereiro, meu aniversário, foi um presente pra mim assim também. Inclusive saiu uma matéria no diário do Grande ABC, falando sobre o lançamento do zine, que foi lá na Ugra Press, o Pocket Show QAT e tal. E foi bem legal, foi bem no dia do meu aniversário, foi bem divertido esse dia aí. E no dia do lançamento, a Nayara e o Higuberto tocaram ao vivo lá as músicas, que eles fizeram as versões e tal. E foi bastante gente e tal. Aí depois do show, eu fui num show do Odair José, foi no mesmo dia, porque o Odair não pôde ir no lançamento, porque ia ter o show dele no Sesc Bom Retiro, e eu fui lá, né, levei, entreguei pelas caixas com meus zines, livros e tal, e o próprio Odair José, né. E acho que uns três dias depois ele mandou, recebeu no celular essa mensagem assim, ah, oi Márcio, eu li o fanzine. E tinha reticências assim, né. E tinha que abrir o e-mail pra poder ler o que ele dizia. Aí, eu demorei um pouquinho pra abrir. Aí quando eu abri assim, uma das coisas que ele falou assim, ó. Posso afirmar, ser o mais completo e release sobre a minha pessoa e o meu trabalho. Eu falei assim, meu, que coisa louca. Porque é uma grande responsabilidade você falar da carreira de uma pessoa, né. E de repente trazer esse retorno positivo, né. Aí então ele me convidou pra relançar o zine lá no Cine Joia, que ia ter o lançamento oficial do disco Gatos e Ratos. E se eu não me incomodaria de relançar. Falei, mano, como assim? Recebo um convite do Odair José e vou ficar chateado. Lógico que não, vou. Como eu sei lá que o espaço lá é escuro, o lugar que fica pra vender as publicações, eu pedi pro meu pai, o Sr. Satiro Kono, fazer um expositor com umas luzinhas de LED, né. Aí eu fiz um esqueminha pra ele, ele fez uns estudos lá, não sei o que. E fez o stand do Odair José em formato, com umas luzinhas de LED. Ficou bem legal, depois eu deslevei pra outras feiras que eu participei, tá. Faz um grande sucesso e tudo mais, né. Na semana do lançamento, eu quis fazer mais alguma coisa ainda, né. Aí eu peguei uma música do Odair, que é de 72, chamada Eu Queria Ser John Lennon, e fiz esse zine aqui, ó. Eu Queria Ser John Lennon. E que, na verdade, é a música do Odair, ilustrada, né. Tá, aí eu lembro que no dia do lançamento, quem me procurou foi a Dona Jane, Que é a esposa dele. Ela tinha recebido o material lá que eu dei pra ele de presente no lançamento e tal. E ela adorou, quem é o cara do fanzine, não sei o que lá. Eu acho que foi ela que deu a ideia do Odair Pra que eu fizesse um microzine, igual esse aqui. Mas com a música do disco novo, que é o Gatos e Ratos. Aí eu fiz esse daqui, ó. Que era a música Gatos e Ratos. E ele me encomendou 600 cópias desse material e tal. E no dia que eu fui entregar pra ele os microzines lá no estúdio, ele me deu essa camiseta aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Que é a letra de uma música do filho de Zé e Maria. Que é uma camiseta que eu tenho muito carinho, assim, não empresta, não deu pra ninguém e tal. E esse zine aqui, ele chegou até a aparecer, o daí foi no programa da Fátima Bernardes. E ela apareceu, assim, rapidamente, uns frames, assim, né, no programa. Acho que só eu vi, mas apareceu lá esse material, que foi bem legal também. E o mais curioso é que, depois de um tempo, ele, esse zine Odair Josini, Odair me pediu algumas cópias, por quê? As pessoas ainda têm essa imagem distorcida do Odair José, né? De achar que aquela coisa é cantor brega, terror das empregadas, né? Aqueles papinhos, assim. E ele colocava esse material no projeto pra só entender quem de fato é o Odair José, né? Esse lado subversivo dele sempre esteve presente, as pessoas que não observavam isso direito, né? E, enfim, ele usa esse material como referência do trabalho dele. Pra mim, pros meus amigos que participaram, é uma grande honra isso, né? Porque é um cara que a gente tem uma profunda admiração e ele tá usando como referência dos projetos dele, né? E esse é um lançamento, assim, dos projetos que a gente não esperava esse sucesso todo, assim. Aliás, eu nunca espero nada das minhas publicações, né? Mas um dos que deu uma repercussão foi Odair Josini, que até hoje é um grande sucesso que a gente vende aí por aí nas feiras de publicações e tal. Que pra gente é uma grande honra contar um pouquinho da história desse grande artista que é o Odair José. Dito sobre o Odair José, o Odair Josini, Gatos e Ratos e Eu Queria Ser o John Lennon, vamos agora para o Fica a Dica! E fica a Dica de hoje, vamos falar sobre o livro O Que é Punk, de Antônio Bivar, que foi lançado originalmente em 92, com o título de O Que é Punk, pela editora brasiliense da coleção dos primeiros passos. Todo mundo já leu alguma coisa dessa coleção, né? O que é contracultura, o que é fanzine, o que é arte, enfim, vários assuntos aí. E esse foi um deles, tá? E a editora Barbatana relançou esse livro, dentro da coleção chamada Outros Passos, que faz uma referência a essa mesma coleção dos primeiros passos, né? E conta com um texto adicional do Clemente, que é do grupo Innocentes, que viveu intensamente essa questão do punk no Brasil, o surgimento do punk no Brasil. E tem um pós-fácil do Kiko Dinucci, que é um músico que também viveu a efervescência do rock independente dos anos 90, e conta um pouquinho dessa época dos anos 90, né? E ele também é responsável pelas ilustrações do livro, né? E, inclusive, essa sobrecapa aqui, ela vira um pôster. Um pôster feito com uma ilustração do Kiko Dinucci, com uma colagem da Angela Mendes, que é uma das editoras do... da editora Barbatana. E tem várias outras ilustrações que usa como conta-capa. E a capa fica assim, ó. E aqui ele fala um pouco do... da história do punk, né? No mundo e um pouco do Brasil. E aqui tem várias fotos coloridas, inclusive. Tem até um cartão aqui do Kiko também. E, assim, por que colocar um livro sobre punk num canal que fala sobre zines, né? Porque os zines foram fundamentais para o movimento punk, né? Quando ele surgiu, a maioria dos punks, quando tinha que publicar alguma coisa, fazia em formato de zine. Aqui tem o exemplo de um zine punk, que é feito de uma forma totalmente mais rústica, né? Com colagem, escrito à mão, aqui o texto datilografado. Com várias até correções aqui, tá vendo? De escrita, escrito à mão. Bem rudimentar mesmo, com contatos aqui do pessoal. Eu não sei quem é que fez isso daqui. Isso aqui, em algum momento da vida, caiu na minha mão. Eu guardei como referência. E aqui também, por exemplo, tem um outro estilo de zine punk, feito nos anos 90. Essa aqui foi feita pelo João Veloso Jr. Também que tocava na banda White Frogs. Ele conta um pouco aqui de bandas, tem entrevistas, um bocado de coisa. Quer dizer, os zines, eles foram fundamentais para viabilizar, para passar adiante as ideias do movimento punk, das bandas punks também, e para botar coisa para circular. E o Odair José foi um cara muito punk, assim, na atitude, né? De não estar nem aí para o que vão falar dele. Ele fazia as coisas... Fazia ou não faz as coisas acontecerem ainda do jeito dele, da forma dele, como ele quiser, né? E por isso que eu quis juntar punk e um pouco do zine do Odair José, que tem muito a ver entre ele. Embora tenha circulares em circuitos diferentes, em esferas diferentes, eles têm muito a ver o punk com o Odair José, ok? Esse foi mais um meu zine e minha vida. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Curtam, espalhem, passem adiante, façam o que quiser, tá bom? E façam a sua própria introdução. Façam o seu zine, façam o seu vídeo, façam o que você quiser, tá bom? Um beijo, um abraço e fiquem em paz. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri